O que é isso? A programação normal Deixa eu dar os avisos de início de live Antes que eu esqueça Primeiro, boa noite para a nossa voz da consciência Boa noite Oi Zy, tudo bem? Segundo galera Semana que vem Não vai ter live também Eu peço desculpa já Eu espero normalizar isso o mais rápido possível Mas eu estou de mudança Então semana que vem No dia da live Estão tirando minhas coisas de casa Então se tudo der certo Daqui a duas semanas vocês voltam E a gente vai estar com um cenário novo Então só para avisar a loucura que está acontecendo Terceiro Boa noite Vai ser uma coisa boa Eu espero ter mais espaço para o estúdio Então vamos ver se vai tudo Obrigado pelo subs Eu espero ter tudo certo E as perguntas de hoje Não precisam ser temáticas não A gente vai abrir pergunta normal Fiquem tranquilos Eu não vou mexer na Sailor Moon Exatamente porque eu estou muito nervosa Por causa da mudança E eu não quero ferrar aquela pintura Então vamos deixar para fazer isso Depois que me mudar Depois que estiver tudo tranquilo Que eu volto a fazer Sailor Moon Mas hoje as perguntas vão ser abertas Vai ser normal Vai ter desenho hoje Vai ter desenho hoje O que eu quero fazer hoje Eu já vou mostrar para vocês já Eu vou tentar fazer uma pinturinha de cenário Faz tempo que eu não faço pintura de cenário E eu não experimentei ainda Todos os pincéis de textura Como é que eles estão funcionando direitinho No Clip Studio Então eu quero aproveitar Para dar uma Ajeitadinha nisso Para a gente poder Ver como é que está a pintura de cenário Certo? Deixa eu pegar o terceiro aviso Não se esqueçam Que se vocês quiserem apoiar a live Se vocês quiserem dar uma força Para o que a gente faz aqui A gente tem um apoia-se Tem vários ranks Cada um com recompensa diferente E no ranking de 50 reais A gente tem um encontro Onde vocês podem trocar ideia comigo Então se vocês quiserem vir participar Dessa reuniãozinha Que a gente troca ideia Sem tema fixo Só apoia os 50 reais Que a gente faz um encontrinho por mês No Zoom Certinho? Oi pessoal novo Nossa quanto first time chat Boa noite gente Boa noite Boas vindas para todo mundo Bora Bora desenhar Deixa eu acertar os trem aqui Deixa eu tomar um gole d'água Pera aí Deixa eu acertar os trem E nós vamos desenhar Vamos pintar um cenário hoje Responder as perguntas Vamos lá Você avisou que está no live Avisei o que? Que está live É Nas outras redes Avisei Eu avisei no Blue Sky Avisei no Instagram É isso É isso Acho que temos perguntas Meu pau do céu Eu nem abri ainda galera Calma Calma galera Vamos lá Calma Eu sou muito safados cara Pelo amor Vamos lá Pera aí Vamos ver o que está acontecendo Pera aí que eu vou botar vocês em emotione Sosseguem o facho Calma 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 Pera aí Aqui assim Calma aí Assim Isso Assim Aí a gente faz Assim eu acho Não pera É assim Isso E aí cara Nós vamos pintar um cenáriozinho hoje Aham Mas esse é o cenário que você fez da outra vez Ele é da mesma sequência de fotos Mas não é exatamente o mesmo não Mas é da mesma sequência de fotos Eu tenho um pacote de fotos comprado Que eu gosto muito dessas fotos Elas são bem boas É Nova Zelândia isso? É Nova Zelândia Eu sou tipo Tua diretora de continuidade Só que ao contrário Pra gente não repetir a continuidade É só pra gente não repetir as coisas Pois é Mas é do mesmo pacote de fotos sim Pera aí Tô pegando Eu estou Gente Só pra avisar A respeito de objetivos desse estudo Eu estou mais preocupada Com texturas E ruídos E acabamentos Do que necessariamente Com precisão novamente Então a gente tá usando Uma foto de referência Mas ela é É mais um guia Do que necessariamente Um grilhão Então A gente vai Levar isso em consideração Na hora de pintar Obrigada pelo sub Bora É gente Acabou as perguntas hoje Já foi? Caraca Já foi Muitas Deixa eu até contar aqui Um, dois, três De uma Vou passar a primeira Vamos lá Boa noite Sula Você poderia falar Como você junta as referências Que pega em uma coisa só? Exemplo Pegar várias imagens De coisas diferentes E colocar numa composição Como Um violão X Uma pose Y Uma pessoa Características E etc Valeu Posso sim Posso falar sobre isso sim Olha só Deixa eu usar Uma imagenzinha De exemplo aqui O que que acontece Tá? Quando a gente tá usando referência A gente tem que ter Uma ideia Da estrutura do negócio Não necessariamente A referência direta Quando você tem referência direta É muito bom Mas Não é necessário Ter referência direta O que que isso quer dizer? Não precisa ter referência Exatamente do que você quer Então vamos lá Eu fiz essa pintura aqui Deixa eu ver onde é que ela vai abrir Essa pintura aqui Essa foi uma das Recompensas que a gente teve Lá no Apoia-se E pra essa pintura Eu tive que fazer Essa parte do fogo Essa parte do poder de fogo Deixa eu mostrar pra vocês O que que era A minha referência Aqui ó Eu peguei Várias imagens Ó Essas imagens Me davam uma ideia boa Do tipo de fogo Que eu queria pintar Então O que que acontece? Nenhuma dessas imagens É diretamente A referência do fogo Que eu tava pintando lá Mas elas são boas ideias De como que eu quero Fazer aquele fogo Ficar brilhante Então o que que você observa Em relação Em todas essas imagens A gente tem o centro Do poderzinho branco A gente tem o centro Do poderzinho bem claro Tá vendo? Em todas elas Ou branco Ou muito próximo do branco Com um tom de amarelo Dependendo de vermelho Dependendo de como a gente quiser Mas eu gostei bastante Da primeira referência E usei as outras referências De referência de shape Então Analisando essas referências Entendendo esse padrão Eu consigo vir aqui E aplicar isso Na minha peça Você pode ver Que eu podia ter puxado Até mais pro laranja Mas eu acho que já ficou Um efeito de fogo legal O suficiente desse jeito A gente tem a mesma estrutura A gente tem o amarelo A gente tem o branco Em alguns lugares E a gente tem o brilho laranja Em volta O meu não ficou tão vermelhão Mas eu acho que ficou interessante Certo? Isso chama-se referência indireta Então você usa A referência indireta Pra você Analisar A estrutura Do que você está tentando fazer E tenta reproduzir isso Na forma que encaixa Na sua peça Se você não Se você não tem Uma referência direta Se você não tem Por exemplo Você vai fazer um violão Você não tem um violão Exatamente Na posição Que você precisa Você pega E você entende Como é o violão E tenta rotacionar Ele na sua cabeça É um dos exercícios De desenho Que eu gosto De fazer pro pessoal Inclusive Não é todo mundo Que tem estômago Pra fazer Mas é um exercício Muito bom É desenhar Inseto em perspectiva Você pega Insetinhos Sabe? Pega uma borboleta Pega uma libélula Bota ela em 3D Bota ela em perspectiva E gira a câmera Isso é um exercício Excelente De você pegar Uma referência Que é 2D Uma referência Que você só tem um lado E entender Como é que você vai Desenhar ela Em vários ângulos Diferentes Esse é um exercício Muito legal de fazer Então Esse tipo de coisa Faz sentido? Espero que Espero que tenha ajudado Boa noite Rainha da arte digital E voz Aveludada Da consciência Achei 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 Ah nossa Nossa Cara Desenhar corrente Olha só Desenhar corrente É difícil Tá? Desenhar corrente É uma coisa Que é Ela é complicada Por si só É um exercício É um exercício De paciência Desenhar corrente Tá? Dito isso Aqui no Clip Studio Tem umas Tem uns Deixa eu ver se eu botei Não Eu editei Todos os pincéis Pera aí Pera aí que eu acho Eles aqui Onde é que eu coloquei? Aqui ó É Falado isso Aqui no Clip Studio Tem essa magia aqui ó Por favor observe É Muito dos meus Esquetes de corrente Tem sido feito Com esse pincel Esse pincel Tá disponível lá Nos pincéis Do 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 Clip Studio Então Esse tipo de coisa Vai ajudar pra você Fazer o esquete inicial Agora Quando você não tem Como fazer Como você não tem Tipo a monte A corrente empilhada Quando você não tem Como fazer Macete com pincel O que você vai fazer É o seguinte Você vai simplificar Essa forma O máximo possível Pra gente conseguir Aqui Aqui Pera aí Deixa eu me orientar Pra gente conseguir Entender o que tá acontecendo A maioria das correntes Você vai simplificar assim ó A gente tem um lado do elo Um lado do outro E a gente vai ter o lado claro Que é o outro elo Ó Aqui 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 ó Ó que bonitinho Uma simplificação De corrente Pra nós ó Então Você tendo paciência O suficiente A gente consegue Começar a pintar A corrente Do tamanho Que a gente precisar Ó Só precisa De paciência Quando você for Fazer ela empilhadinha Num canto Por exemplo Quando você for fazer Um 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 monte de corrente Uma em cima Da outra Você vai pegar Uma referência De corrente E você vai fazer Alguns desses caminhos Aqui ó Ficarem um pouquinho Mais aparentes Do que os outros Mas quando eu fiz Pintura de observação E Uma das coisas Que eu fazia Na pintura de observação Era desenhar A correntinha De bijuteria E esse jeito De fazer aqui ó Faz a silhueta Do jeito que eu tô Fazendo aqui ó Depois vem E sombreia É um dos jeitos Mais efetivos Que eu encontrei De desenhar A corrente em si Então você vai ver Onde a corrente Tá mais identificável Você vai vir aqui E você vai desenhar A silhueta ó Vou botar um pouquinho Mais larga aqui Para os elos Não ficarem 100% De lado Todas as vezes Ó E agora a gente Volta aqui E por causa Do cenário A gente está desenhando Correntes verdes Mas acho que Faz sentido Como explicação De qualquer jeito Ó Fazer um pouquinho maior Tá vendo como é Que a correntinha Vai aparecendo? Ó Então isso aqui É um dos jeitos Que a gente tem Da gente começar A simplificar Essa corrente E vai fazendo Isso aqui em camadas Cuidado para não perder A leitura Use referência É basicamente isso Mas se você tiver Em oportunidade De usar Alguma coisa Que te dá Uma base Para você trabalhar E aí vai entrar Várias Várias sugestões Tem pincel pronto Se você souber Fazer 3D 3D Estupidamente mais fácil De fazer essas coisas Tudo isso vai te ajudar Certo? Mas basicamente isso É paciência Use referência Vambora O que mais? Ela usa o Clip Studio E ele é pago Sula Você acha que Dar feedback Para outras pessoas Pode influenciar Em algo Na sua própria arte? Sim Estou no servidor E frequentemente Dou feedback Para outras pessoas Sinto que estou mais crítica Mas queria saber Sua opinião sobre isso Olha só Dar feedback Faz você ficar Muito consciente De algumas coisas Que normalmente Passa despercebido Se você não dá feedback Então você fica Você fica mais crítico Mesmo É bem essa palavra Você fica mais consciente Do que está acontecendo Não significa Que você não precisa De feedback Você precisa de feedback Igual todo mundo Mas você começa A prestar mais atenção Em algumas coisas Que você deixaria passar Em outras situações Então para mim Dar feedback É um exercício Muito bom É um exercício Que me deixa realmente Muito mais ligada No que eu estou fazendo Do que se eu tivesse Só pintando Sabe? Eu gosto bastante Então eu acredito Que sim Eu acredito Que faz diferença Sim, sabe? Aqui é um pouquinho Mais amarelo Do que isso, né? Esse tapinha Mas é mais cinza Do que isso Lembrando De dar feedback Só quando pedirem Exato Feedback Só consensual Galera Não vamos sair Mas e se você Não Caralho Me chamaram De super ego Tudo bem Sula Como eu equilibro Melhor A variação De pincel Hard e soft Na hora De sombrear E renderizar Eu sei que a teoria Diz que sombras Projetadas São mais duras Quanto mais próximas Do objeto Mas fora isso O que devo fazer? Ah Aham Vamos trazer um clássico Da live aqui Para nós Olha só Quando você faz Esse tipo De estudo Aqui Esse aqui É um dos estudos Que eu passo Muito para o pessoal Na mentoria Ele é um estudo Muito bom De fazer Porque ele tem Muitas sutilezas A gente tem O lance Da sombra A sombra É projetada Ela tem Deixa eu botar Uma cor Que fica mais aparente A sombra projetada Não Essa cor não está funcionando Aqui Pronto Essa sombra projetada Ela tem a borda Um pouquinho mais dura Do que uma Uma sombra De forma Olha como é que aqui É tudo suave Né Então A gente tem Essa diferença Mas Não é só aí Que vão aparecer As bordas duras E as bordas suaves Olha por exemplo Esse detalhe No olho aqui Olha aqui Você está vendo aqui Essa borda aqui Vou tirar de cima agora Para vocês poderem reparar Olha como é que ela é mais durinha Olha como é que a transição Do olho aqui em cima Essa aqui Ela é uma borda Bem dura Ela é bem nítida E aí Quando você passa Para o cabelo Olha como é que a transição Do cabelo Ele ocupa uma área enorme Ele trabalha muito Com bordas suaves Nessa transição De cabelo Então O que você vai fazer Para fazer estudo De bordas Edges Edges em especial Não é necessariamente Fazer só estudo de foto Estudo de foto Edges é uma coisa Que é um pouco mais Óbvia Ela fica um pouco mais A fotografia Trata de edges De uma forma muito dura De uma forma muito crua Quem trata com edges bem São pintores Então você quer fazer Estudo de bordas Dessa suavidade Da dureza da borda Faz estudo De outros pintores Pintores que saibam O que estão fazendo Por isso que a gente Recomenda fazer estudo Dos grandes mestres E aí você começa a pegar Toda disciplina De borda Que esses pintores Tem na hora De fazer essas transições Repara como é que a gente Tem uma gradação Inteira de bordas A gente tem uma borda Bem durinha aqui Na beirada do olho A gente tem uma borda Bem durinha aqui Na dobra do olho A gente tem uma borda Mais ou menos aqui Nessa transição Dessa sombra A gente tem uma borda Bem suave Na transição do cabelo A gente tem borda Bem suave Nessa sombra aqui A gente tem uma borda Mais durinha Na dobra da pele Olha aqui No tecido Olha a quantidade De bordas que tem Para dar essa sensação De textura Que tem nesse tecido Que tem nesse vestido Essa renda Olha como é que ela foi Muito bem explicada Tudo isso com controle de borda Em nenhum momento Ele se preocupou Em desenhar a renda em si Ele só fez o design Das bordas bem Para você entender Que isso aqui era uma renda E aí o negócio Só funciona Então para você Entender como é que borda funciona O estudo que você faz É estudo dos grandes mestres Não tem outro Não tem outro lugar Para fazer esse tipo de estudo O estudo de borda Ele é mais interpretação Do que necessariamente O que você está vendo Então para você saber Interpretar Onde que você coloca As suas bordas Onde que você puxa Suavidade Onde que você vai fazer Uma coisa mais nítida Uma coisa um pouquinho Mais suave Uma coisa no meio do caminho Quem vai te ensinar isso São outros pintores Então para isso Você faz estudo dos mestres Certo? Olá Boa noite Preciso de ajuda Recentemente Estive tendo dores Na mão Quando desenho Por alguns minutos Não sei se isso é sobre A forma que seguro a caneta Ou se é outra coisa Você sabe alguma forma De lidar com isso E se você já passou Pela experiência semelhante? Olha só Eu nunca passei Pela experiência De ter dor na mão Eu tive dor no pulso Eu tive o que o pessoal Chama de abrir o pulso Meu pulso Eu dormi errado Meu pulso abriu E aí Segurar as coisas Do ir o pulso Então Não tive a experiência De dor na mão Em especial Mas A gente fez uma live Aqui em que a gente A gente trouxe Um ortopedista Para falar a respeito disso Eu super recomendo Não era Desculpa Eu não era ortopedista Ele era um fisioterapeuta Eu super recomendo Você dar uma olhadinha Nessa live Em que ele fala Dos exercícios bons Para a gente fazer Se a gente for Se a gente for Ilustrador E Vai no médico Se o pulso Está doendo Se a mão está doendo E não está passando E está piorando Vai no médico E você pode estar Com inflamação E inflamações pioram A recomendação Que esse fisioterapeuta Deu para a gente Que foi muito importante Foi não trabalhe com dor Está doendo Para de forçar Certo? Então Se está com dor Para de forçar Vai fazer Vai fazer Vai descansar Se precisar Vai no médico Mas isso Eu realmente Não tenho como Te ajudar Porque isso Foge um pouquinho Da minha alçada O que eu posso te dizer É isso que eu Isso que eu comentei Vai no médico Médico é bom Apesar de caro Na verdade Vai no médico E ouça O seu corpo Exato Acho que está engraçado Falar assim Mas é verdade Olá Minha pergunta é Toda vez que eu Tentando sombrear Algo com certa Profundidade Tipo caixas Eu consigo Mas quando eu Vou tentar sombrear Algo mais específico Como um item Ou um rosto Eu não consigo Como posso melhorar Olha só Se a caixa está funcionando Mas você não está conseguindo Trazer isso para o mais realista Está faltando trabalhar Com outras referências Existe um exercício Que a gente faz Chamado Steel Life Steel Life Tal de natureza morta Em português Eu não gosto muito Dessa tradução Porque não tem nada De morto É só parado Eu entendo Por que ela acontece No entanto O exercício De pintura De observação Tá Ele é um exercício Que vai te ensinar Um bocado A respeito De como Representar Essas coisas Como representar Objetos Como representar Sombra e luz Inclusive Deixa eu amarrar Isso aqui Com o último Com o último Com a última pergunta Sobre Edges Porque eu acho Que isso aqui Vai ser um bom Exemplo De como eu estudei Edges Olha só Eu fiz uma sequência De pintura de observação Eu começo com essa aqui Ó E aí A pintura de observação Ela é uma pintura simples Eu sempre recomendo Para o pessoal Vai ali na cozinha Pega três itens diferentes Um garfo Um pires Um copinho Um garfo Um pires Uma xícara Uma colher Um jarro E uma maçã O que você tiver na cozinha O que você tiver disponível Tá Coloca uma fonte de luz Não pinta com a luz do quarto Porque a luz do quarto A luz de cima Ela é uma luz difícil de pintar Ela é uma luz difusa Você não quer uma luz difusa Você quer uma luz de luminária Então aqui Se vocês repararem No brilhinho que tem aqui Tinha uma luminária Iluminando isso aqui Bem de cima Bem de frente Coloca uma luminária Para você ter separações De sombra e luz E pinta o que você está vendo Faz esse exercício Algumas vezes Não precisa ser super complexo Não precisa pegar Umas coisas Super difíceis de pintar Tá Pega uns exercícios Pega uns objetos Que são um pouco mais simples Nesse caso aqui Nesses primeiros Que eu fiz aqui Eu estava focando Muito em material Então você vê Que eu pegava Muita coisa reflexiva Vidro e metal Plástico Metal e metal Sabe Então eu estava focando Muito nessa parte De reflexão Mas aí eu comecei A pegar uns objetos Que eram mais A parte de modelagem Então olha que interessante Isso aqui é um bonecão Do Luigi Desses que vende No camelô Tá A minha iluminação Ela era fria Então você vê Que o tom de pele Dele ficou acinzentado Mas ele começa A mostrar Como é que faz Essa modelagem Do personagem Muito bem E aí Ó Aquilo foi um dia Foi esse aqui Primeiro dia Segundo dia Só para a gente Ver ele finalizadinho Só para a gente Ter noção Do que é o exercício De pintura de observação Faz ele com calma Faz ele Com vários objetos É outro bonecão Tá Aqui inclusive Olha só É Aqui era o setup A luminária De frente E uma segunda luminária Com plástico azul Em volta Para ter a luz azul Aí deu essa pintura Aqui ó Só para vocês Terem noção Do que era O setup aqui Bem no canto Do meu computador Você vê que está Em cima do scanner Tem uma caixa De som aqui do lado É E aí cara Eu comecei a fazer Vários exercícios Começando a me dar Desafios Do que E como pintar Então por exemplo Essa pintura aqui Era uma tigela Né De De cerejinhas Toda pintada Com pincel duro Então todas as bordas Dessa pintura São duras E aí cara Caiu minha ficha Que eu pude começar A praticar Acabamento Praticar Borda Praticar Composição Todos com esses estudos Então você vê Aqui eu puxei render Aqui eu tentei O máximo possível Puxar o acabamento Esse estudo foi longo Mas ele valeu a pena E aí você vê Que eu começo a mexer Com a coisa das bordas Olha só Como é que a modelagem Nessa parte Do apontador aqui Olha a quantidade De borda suave Que tem aqui São os reflexos E os detalhes Que tem E aí quando a gente Faz a transição De plano Quando a gente passa Do plano da frente Para o plano do lado Borda dura Quando a gente pega O reflexo Borda dura Quando a gente faz Esse abaulado Que tem na forma Porque ele não é A transição Da borda Do apontador Não é uma borda dura Não é uma borda seca Então você vê Que ela tem um pouco Do reflexo Da parede Mas ela também Tem o sombreado Suave Da modelagem em si E aí a coisa Começou a fazer sentido Aí eu faço Uma sequência De estudos Que ele Mais puxadinho Para o render Esse Esse A maçã E aí Cara Aí eu falei Tá vamos lá Vamos começar A puxar a composição Vamos começar A puxar a complexidade Boneco do Loki Eu tenho um monte De boneco Gente eu adoro boneco Aí eu comecei A puxar a composição E a complexidade Agora eu começo A brincar Um pouquinho Mais com borda Isso aqui é A base da luminária Em si Com os objetos Em cima da base Da luminária A gente tem coisas reflexivas A gente tem coisas de metal Tem coisa de plástico Meus dadinhos de RPG Moedinha O que batia na telha Nuvem Pintando na minha janela Ó É Um cristal Peso de papel Isso foi presente Do meu pai É De novo Objetos aleatórios Borracha elétrica É Fita crepe É Borracha Literalmente o papel Que eu tava usando Pra fazer sombreado No cavalete Cavalete em si Isso aqui é a base Do cavalete Meus brochezinhos Da Sailor Moon Então eu comecei A brincar um pouquinho Mais com essa ideia De composição Eu comecei a brincar Um pouquinho mais Com essa ideia De colocar vários objetos Na cena E aí Eu comecei a brincar Com Edges Olha só que interessante Quando caiu A minha ficha Do que eu podia Experimentar com Edges Com isso aqui Olha só Como é que eu tentei Fazer a ideia Das coisas da frente Versus as coisas De trás Esses dois cálices Eles estavam Contra uma janela Então eu tento Dar essa sensação De que tá vazando Luz por trás Eu tento dar Essa sensação Dessa poeirinha Que eu conseguia ver Na iluminação Da janela Sabe E todas as coisas Que não são os cálices Tá tudo fora de foco Mais boneco Peraí gato Esses aqui Ó Comecei a brincar Com a coisa do Edges De novo Só que agora Em vez de só Tá trabalhando Com hard Com soft Edges O meu professor Me deu uma Ele me deu uma Um desafio Que foi quando O meu estilo De pintura Mudou completamente Ele falou o seguinte Ó Quando você tiver Um soft edge Quando você tiver Uma borda suave Em vez de você Fazer isso Com o pincel macio Faz essa transição Com textura E vê o que acontece E aí A coisa do Do Penterly A coisa desse negócio O nosso pinceladão Começou a fazer sentido Esse aqui Foi um divisor De águas Dentro do meu Estudo de pintura Então você vê Que onde teria As bordas macias Eu comecei a entrar Com o pincel Com textura E eu comecei A partir do momento Que eu comecei A entrar com essa textura Eu comecei a colocar Bordas macias Onde não necessariamente Teria Mas olha só que coisa Olha o pensamento Aqui ó Eu tô com a garrafa A garrafa Ela tem O reflexo da mesa Quando tem O reflexo da mesa Ela fica próximo Da cor da mesa Então eu pego Já que isso aqui Tá mais próximo Essas cores Do que elas estão Aqui em cima Eu suavizo Essa borda E aí eu percebi Que eu não perdi A sensação De solidez Da garrafa Quando eu brincava De amaciar Algumas bordas Por causa da cor E aí a coisa Começou a ficar interessante Aí eu faço Eu faço esse estudo Todo no preto e branco Tentando o máximo possível Puxar as bordas macias Tentando o máximo possível Puxar as ideias das texturas Então você vê Que um monte de coisa Que eu tava fazendo Naqueles anteriores Aparecem aqui também As coisas do fundo Os livros do fundo Eles são todos Em bordas mais macias Só que eles não são Em bordas macias Tipo aerógrafo Eles são em bordas macias Tipo textura E aí ele me dá Essa base Pra eu fazer A canega cheia de lápis Com as bordas mais duras Como a caneca em si Tinha um monte de textura Eu dou uma realçada Nessa sensação de textura Com esses pincéis E contrasto isso Com o brilho Que tem o brilhinho aqui Com o pincel mais durinho E aí cara Foi aqui que a coisa do Ed Realmente clicou pra mim Foi esse estudo Esse estudo pra mim Foi massa Ela não tá mexendo o mouse Pelo amor de Deus Eu não estou mexendo o mouse Eu tô só apontando na tela Eu sou idiota Pronto O mouse está sendo mexido Eu espero que fique claro No entanto Eu tô falando da parte da frente Tô falando do brilhinho aqui Tá tudo bem E aí eu faço mais um estudo Só pra ter certeza Que eu entendi Olha só A ousadia desse estudo Foi quase não ter borda dura Ele é todo em borda Mais ou menos Em borda meio do caminho E borda suave E mesmo assim Você tem uma sensação De solidez no desenho Foi aqui que a coisa Começou a dar certo pra mim Então Quando eu começo a fazer Quando eu faço esse estudo aqui Eu passo a fazer Eu passo pros estudos de pessoa E aí eu começo a fazer Estudos de filme Onde eu começo a trabalhar Com a ideia das bordas também Mas tudo começou Nas pinturas de observação Onde eu comecei a fazer Esses estudos de De borda Borda dura Borda suave Lembrando pra vocês Agora que eu falei um tantão Sobre borda Lembrando pra vocês Que não é só Borda dura E borda suave A gente tem uma transição Dessas coisas Vamos fazer aqui A gente tem a nossa borda dura Borda dura Aí a gente tem a nossa Borda mais ou menos Que é essa aqui Aí a gente vai ter Uma borda Cadê o grafite 6 Esse aqui A gente vai ter uma borda Mais ou menos Ela tá mais pra macia Do que pra borda dura E a gente vai ter A nossa borda macia Ó Então São 4 níveis de borda 1 2 3 4 Tá Lembrem disso Não é só 1 e 2 Não é só O duro E o macio Tem esse meio Do caminho aqui Que é mais difícil De colocar nome neles Tá Tem esses Tem esses dois níveis Aqui ainda Pra gente brincar com eles Então quando vocês Estiverem fazendo esses estudos Lembrem que existe O nível 2 e o 3 Brinca com eles Faz essas transições De forma que elas Fiquem interessantes Veja o quanto Que vocês conseguem Quebrar uma peça Usando borda macia Veja o quanto Que vocês conseguem Usar a borda nível 3 Faz o contraste Com a borda dura Com a borda nível 1 E vê o que acontece Brinca muito Com esses conceitos É E essa foi a minha jornada De descoberta De como é que Bordas funcionavam Certo? Desculpa a tangente gigante A live é literalmente tua É isso né A live é sobre isso Exatamente Boa noite Desenho digital Estou tentando migrar Para o tradicional Mas simplesmente Não estou conseguindo Trabalhar com as cores Com tinta Já fazem meses Que tento E nada Alguma ideia Do que posso estar Fazendo errado? Olha Uma das coisas Que eu sinto Muito diferente Quando eu estou Trabalhando no tradicional É que a gente Precisa fazer Mistura de cor A mistura de cor Ela é um pouco menos Qual é a palavra? Fazer a mistura de cor É um pouco menos óbvio Do que é escolher a cor No seletor de cor Quando eu estou No seletor de cor Quando a gente está Aqui no digital O nosso misturar tinta É escolher a cor No seletor Então o que acontece? As cores aqui Estão organizadas De forma que você Tem informação Sobre as cores Sem você precisar Testar nada No tradicional Isso não acontece Então por exemplo Eu vou escolher um verde Eu sei quão escuro A cor é Eu sei o quanto Que isso aqui Vai fazer de contraste Na minha pintura Por causa da posição Do verde no triângulo Eu sei quão saturada A minha cor é Eu sei quão pura Ela é E eu sei quão clara Ela é De acordo com a posição No triângulo Quando você está lidando No tradicional Muita coisa vai influenciar Nessa leitura Inclusive a iluminação Do quarto que você está Um dos problemas Idiotíssimas Que eu tive Dá até vergonha De contar Mas vamos lá Eu tinha uma Eu tinha uma luminária Apontada para o meu cavalete Então eu estava pintando Num cenário bem iluminado Mas aí Eu estava misturando a cor Fora da luminária Então eu estava misturando a cor Em outra iluminação Então quando eu misturava a cor De um lado Eu aplicava na pintura Não funcionava Porque eu estava Na iluminação diferente Então você tem que misturar a cor Na mesma iluminação Que você está pintando E inclusive Tem alguns pintores Que falam Que o ideal É você não iluminar A sua pintura direto Porque senão Você vai pintar Mais escuro Do que devia Então mesmo Mesmo que você esteja trabalhando No tradicional A iluminação Vai importar bastante Então presta atenção Nesse tipo de coisa Outra coisa Que vai ajudar bastante Eu não sei se você já viu O pessoal fazendo Paleta de aquarela Deixa eu mostrar aqui Rapidinho Uma das coisas Que o pessoal faz Antes de começar A trabalhar É pegar todas as tintas E fazer Fazer uns testezinhos de cor Tipo assim Deixa eu botar aqui Na tela Você pega a sua paleta E testa ela desse jeito E aí você vai testar Ela com mais Com mais Com mais densidade Com menos densidade Você tem que testar As misturas de cor Para ver se é a mistura De cor que você quer mesmo Não adianta Você começar Aqui Mais testezinhos de cor Não adianta Você começar A tentar usar a cor Sem conhecer o pigmento Que você está trabalhando O pessoal de aquarela Ela faz isso muito Porque a aquarela Tem uma tendência A ser mais escura Na paleta Do que ela é Na pintura Então por exemplo Está vendo esse verde aqui Ele é esse verde aqui Olha como é que ele é Mais escuro na paleta Então para você saber Qual cor que é Você precisa De uma paleta de referência Senão você não sabe O que você está misturando Isso é real Com outras técnicas também Então quando você Vai fazer uma pintura óleo Quando você vai fazer Uma pintura de marcador Faz os testes No cantinho Que vai ajudar bastante Eu quero mostrar Mais uma pintura Para vocês aqui Para vocês entenderem O que é o teste Do cantinho Rapidinho Espera aí Espera aí Esse aqui Ah aqui Isso aqui é um Artista que eu gosto Demais Ele trabalha com copia Que o trabalho dele É fantástico É A gente aqui No cantinho A gente está vendo A fita que ele usa Para isolar O pessoal normalmente Faz fita para fazer Margem nas pinturas Tá vendo que na Deixa eu dar zoom Deixa eu ver se ele dá zoom Isso Perfeito Obrigado Aqui ó A fita na beiradinha Agora acho que está Andando para ver direitinho A fita na beiradinha É Repara que ele está usando A fita para fazer Os testes de cor Você nunca vai E coloca a cor direto Na sua pintura Você sempre testa Ela antes Isso é uma das Principais coisas Que eu aprendi À medida que eu estava Estudando o tradicional Nunca coloca a cor Direto na sua pintura Sempre testa Ela antes Para saber se é O que você está Procurando mesmo E com o tempo Você vai ver Que vai ficar mais refinado Você vai conseguir Acertar melhor Esses tons de cara Mas inicialmente Vai ter que fazer Muito teste Faz as paletinhas Faz as tabelas De mistura de cor Que vai ajudar Bastante com essa coisa De selecionar a cor Para a sua pintura tradicional Certo? Essa aqui também Está uma gracinha Olha isso aqui Que bonitinho O pessoal Que faz sketchbook Para postar Em mídia social Faz umas paletas De cores lindas Minhas paletas São todas Uma bagunça Mas as cores Estão testadas É isso que importa Posso passar a próxima? Pode passar Sula Estou com dificuldade De manter a rotina De estar Quando chega a época De provas Tudo desestabiliza E acabo até Sem saber O que estudaram Você tem dicas De como administrar isso Ou se passar uma semana Por esses motivos Sem estudo É o bastante Para se preocupar? Não é não Olha só Primeiramente Escola primeiro Escola é importante Se formem Por favor Não se preocupa Não se preocupa tanto Em manter uma rotina De estudo Além da escola Você trabalha Ao redor Do que a escola Deixa para você A escola vem em primeiro lugar E aí você estuda Você estuda pintura Eu tenho Eu tenho um aluno Que ele está fazendo faculdade E na época Que a escola aperta Ele não consegue Fazer pintura digital Então o que ele faz? Ele leva um sketchbook Para as aulas Porque ele consegue Rabiscar Enquanto ele está Escutando a aula Não funciona para todo mundo Mas eu sei que para mim Funciona Eu me concentro melhor Enquanto eu estou rabiscando Então para mim Rabiscar em sala de aula Sempre me ajudou A absorver melhor O que eu estava Escutando Sempre me ajudou A absorver mais O tema da aula E eu tinha Desculpa para rabiscar Certo? Então o que você vai fazer É que você vai trabalhar Em torno do que a escola Deixa você fazer Tá? Não inverte essa prioridade E assim que a situação Assim que a escola Dê uma trégua Você volta E volta a estudar Volta a estudar arte Mas não precisa se preocupar Porque você não vai desaprender O que você Pegou de arte Nesse meio tempo Arte a gente não desaprende A gente fica levemente Sem prática Mas aí Dois desenhos Você já volta tudo Sabe? Então fica tranquilo Pode Pode focar na aula Sem problema Se precisar Parar de estudar desenho Durante um tempo Também não tem problema Mantém só um sketchbook Faz uns rabiscos De vez em quando Para manter a coisa aquecida Sabe? E depois com o tempo Você volta para o estudo Você volta para o estudo de arte Certo? Mas escola primeiro Sua Tenho dificuldade em criar poses Quando desenho personagem Geralmente Acabo copiando A pose de alguma foto Como melhorar isso? Olha Deixa eu Deixa eu Deixa eu pegar um livro aqui Rapidão Tem alguns jeitos De você melhorar isso Force Dynamic Joy Onde é que ele está? Não Pera aqui Aqui Aham Esse aqui Tem um livrinho Chamado Force Esse livro aqui Pera aí Eu quero Eu não quero a página da Amazon Porque a página da Amazon Mostra do CEP É exato É Amazon Você não facilita para a gente Esse aqui Esse Force Esse livro é muito bom Tá? Esse livro vai te ensinar Ele tem essas duas capas Inclusive Eu não sei O que eu saiba Não tem diferença Entre essas duas Entre essas duas versões Uma versão mais nova Só isso Mas é o mesmo livro Então qualquer um desses dois serve Seguinte O que esse livro vai mostrar para você? Ele vai te mostrar Como é que você pega uma pose E você exagera ela Como que você entende as forças Olha só Como que você entende as forças Né? É gesto O nome disso é gesto Como você entende o gesto Para essa pose Ficar melhor representada Então você está vendo uma pose E você vai aprender a exagerar Os componentes dela Para você chegar em uma pose Mais interessante A partir do momento Que você entendeu O que faz uma pose Ficar interessante O que faz uma pose Ficar bonita Você começa a dar design Na pose que você quer Você começa a usar Esses mesmos elementos Que faz um bom Desenho de observação Que faz um bom desenho De gesto Para criar as suas poses Então o caminho Que você está fazendo É o correto Primeiro com referência Aí aprende a exagerar a pose Aprende o design De uma boa pose E aí começa a criar Uma pose de imaginação No entanto Tá? Existem vários artistas Dependendo do estilo Que eles não trabalham Só com imaginação Tá? Eles sempre vão trabalhar Com referência Então não tenha medo De trabalhar com referência Trabalhar com referência Não é uma coisa ruim Trabalhar com referência É uma coisa Que a gente precisa fazer Se você quer Desenhar de imaginação Se isso é uma das coisas Que faz sentido Dentro do que você está buscando Aí sim vale a pena Vai atrás de desenhar De imaginação Mas saiba que isso Não é uma obrigação Tem muita gente Que trabalha só com referência E tá tudo bem Certo? Nós Hum Sula Eu fico migrando De um estilo De line art E não consigo Me decidir Num só O que eu faço? Olha só E já que estamos Falando do Chris Oltley Hoje Chris Oltley Foi meu primeiro Mentor de arte Ele me deu Muitas dicas interessantes Foi o Chris Oltley Que me começou Na jornada Dos edges Das bordas Foi ele que me colocou Para fazer Pintura de observação Chris Oltley Falava uma coisa Que quanto mais Eu ensino arte Mais ela faz sentido Quando você está começando E por estar começando Ele fala Os seus primeiros Dez anos de carreira É Tenta não se casar O que ele quer dizer com isso? Quando você estiver Estudando E experimentando Coisa Você não precisa Tomar a decisão De que eu vou fazer isso Isso aqui É minha coisa Namora com todo mundo Experimenta todo mundo Vê qual tipo de coisa Que ressoa mais com você Experimenta quadrinho Experimenta Mangá Experimenta games Experimenta Experimenta tudo E isso Isso de novo Não é uma coisa É uma coisa que você vai decidir em um ano Não é uma coisa que você vai decidir em dois É uma coisa dos seus primeiros dez anos de carreira Nessa época Nessa época Experimenta tudo Não precisa ter pressa Para escolher O que você vai fazer Essa coisa de escolher o que você vai fazer A gente vê muito hoje em dia Porque Pelo menos essa é a minha Interpretação do que está acontecendo Eu vejo muito perfil De Mídia social Em que as pessoas têm um estilo extremamente marcado As pessoas têm essa identidade visual Muito própria Você vê As coisas da Lois Por exemplo As coisas da Lois São muito da Lois Tem mais alguns artistas Sabe O Sam Dosarte Sabe Dave Raposa Que as artes têm um estilo muito marcado Mas a gente O Greck O Greck É o Max Greck Nossa Sim É Esse pessoal tem um estilo muito marcado Eles não estão em início de carreira Eles já passaram dos primeiros dez anos Então você não precisa forçar isso acontecer para você Você precisa deixar isso acontecer naturalmente Não, desculpa Você precisa deixar isso acontecer mais naturalmente Então experimenta as coisas Essas todas Testa Vê o que faz sentido Com o tempo E com o tempo mesmo Lembra? Dez anos Essas escolhas vão começar a acalmar Elas vão começar a fazer mais sentido E você vai começar a escolher o seu lado favorito E aí você vai começar a aparecer Essa arte que tem a sua cara Que as pessoas vão reconhecer como a sua arte Então não precisa ter pressa Experimenta tudo É bem o contrário Não é Você veio me pedir ajuda Para decidir qual você deve fazer E eu estou falando Não é para você decidir Faz o que dá na telha Faz o que dá vontade E deixa essa decisão acontecer Quando ela tiver que acontecer Faz sentido? Eu falei que a gente ia cantar na live hoje Falou mesmo Rapaz, voz misteriosa Vamos lá Tudo bem Agora eu estou no terceiro ano do colegial E pretendo cursar design na faculdade Para passar na prova de habilidade específica da Unesp Eu comecei o curso de ilustração da Abra Já ouviu falar? Até então isso está muito bom Mas sinto que não consigo me aprofundar muito em fundamentos Até porque ainda estou na escola Acho que é um problema aprender o básico de tudo agora E mais tarde aprofundar Eu não sabia nem que tinha prova específica para design Na minha época tinha prova específica para design Que eu saiba Eles tiraram a prova específica Mas ainda tem alguns lugares que aplicam Então não sei como é que está hoje em dia Não tem problema nenhum A gente tem um fenômeno O pessoal do Mike Azevedo Eles têm um conceito Que eu amo de paixão Que é a espiral dos fundamentos Você imagina que a gente pega todos os fundamentos E a gente coloca num asterisco E aí a gente vem aqui e coloca Aqui é perspectiva Aqui vai ser sombra e luz Aqui vai ser anatomia E aí você coloca todos os fundamentos aqui E não é Você não vai vir aqui e fazer um giro E aí acabou Não é assim que funciona Seria ótimo se fosse assim Mas não é assim que funciona A primeira vez que a gente estuda O primeiro giro A gente faz aqui assim E aí quando você termina Você está um pouquinho melhor E aí o que você vai fazer com esse pouquinho melhor É que você vai fazer isso aqui de novo E de novo E de novo E isso aqui é conhecido como a espiral dos fundamentos Então A notícia boa É que dá pra fazer aos pouquinhos Vai estudar no seu tempo A notícia ruim é que você não vai parar de estudar nunca James Gunner está lá com 80 anos Falando que é estudante de arte Se o James Gunner não formou até hoje Eu não vou formar nunca Certo? Então vai com calma Vamos abraçar a espiral de fundamentos E vamos passar por ela várias vezes Isso que a gente precisa fazer Cada vez que a gente faz Cada vez que a gente faz um giro na espiral de fundamentos A gente aprofunda um pouquinho mais o nosso conhecimento Certo? Eu adoro esse conceito Ele é muito bom Eu absolutamente perdi o meu pincel E eu quero muito o meu pincel Eu não sei onde ele está Cadê o meu pincel da Arteria e Bolinha? Onde ele está? Pode passar a próxima pergunta Eu estava te ajudando É nessa pasta aí? Pois é, eu não sei Imagina saber as coisas Tá aqui Esse aqui Pronto O pessoal comentou no chat Que várias faculdades ainda tem prova Prova específica? É Mas o design da URGS não tem, gente Então façam isso Ou não façam Quando eu fiz design Tinha prova específica Mas eu sei que tiraram também Do design que eu fiz Que eu fiz lá no Na época eram o Cefet Campus Que hoje em dia é IF Eu acho Na URGS nunca teve Só artes visuais que tem prova específica Que tinha Ainda tem? Você sabe dizer se ainda tem? Graças a Deus eu não sei Tá Achei honesto É uma informação que eu sou feliz de não ter Que horror Boa noite Boa noite, Sula Tem alguma dica De como pintar Cicatrizes? Sempre que tento pintá-las Meus personagens não ficam muito naturais Nunca sei exatamente que cor Em relação à cor da pele Do personagem, sabe? Aham Olha só Essa pesquisa Ela é Complicada Porque Sempre Sempre vai parecer Meio gore Então vocês não assustem Com essa pesquisa não Tá? É isso Mas Você vai procurar A expressão em inglês É Scar tissue Tissue É Tissue Com dois S Tissue Isso aqui E aí a gente vai usar Isso aqui Pra gente Prestar atenção Nas diferenças Tem algumas cicatrizes Que são mais vermelhas Né? Tem algumas cicatrizes Que são Mais levantadinhas Tem algumas cicatrizes Que elas ficam brancas Ó Tem algumas cicatrizes Que elas descolorem a pele E fica mais vermelha em volta Mas todas as cicatrizes Tem esse quê de levantadinho Então você vai poder escolher Qual tipo de cicatriz você quer E principalmente Se eu fosse fazer cicatriz Eu ia me preocupar Com essa coisa em volta Com essa marca em volta Então desenhar cicatriz É muito mais Fazer o efeito Em volta da cicatriz E o brilhinho É mais na pele E no meio Sabe? É Mas o que você vai fazer É usar referência E aí com a referência Você tem que É Você tem que começar A escolher qual tipo De cicatriz que você quer Certo? Não vou deixar muito tempo Na tela Porque né? Graças a Deus Titula Nossa Isso me atrapalha Muito Nas vendas A ponto A ponto de já ter recusado Trabalho Por achar que não tem competência Os clientes sempre gostaram Do meu trabalho Mas sinto que Faço nos bastidores É uma grande Nossa Olha só Eu acho que a melhor Dica que eu posso te passar Em relação a isso É a seguinte Tenha um grupo de amigos Onde você consegue Pedir feedback Se o grupo de amigos Validar pra você O pessoal O pessoal que desenha também O pessoal que manja também Se esse pessoal Que desenha também Falar pra você Que tá bom o suficiente Confia na opinião deles Pra mim É muito mais fácil Confiar na opinião De terceiros Do que confiar Na minha própria opinião Eu também tenho Muita insegurança Em relação ao que Eu tô entregando Eu levei muitos anos Pra realmente Ter a sensação De que olha Isso aqui tá bom o suficiente Eu posso confiar No meu julgamento Que isso aqui tá bom o suficiente Então O que eu recomendo é isso Grupo de amigos Um pessoal que vai te ajudar Vai te dar uma opinião De terceiros Antes de você entregar Pro cliente É a melhor Melhor coisa Que eu posso te recomendar Essa sensação Ela é perniciosa Ela é complicada De lidar Eu acho que ela É realmente difícil Da gente se livrar dela Porque A gente compara Muito o nosso trabalho A gente tem Muito essa coisa De que podia Tá melhor Podia tá mais Igual o trabalho De fulano Ou trabalho de ciclano E nunca tá mais O trabalho de fulano Ou trabalho de ciclano Sempre tá mais O nosso trabalho E só porque a gente fez A gente tem uma tendência A diminuir Só porque foi a gente Que fez Sabe Então Se a gente não pode Confiar na nossa Própria opinião Confia na opinião Dos seus amigos Que eles vão te ajudar A sair desse buraco Em especial Faz um grupo De confiança Em que você pode Pedir feedback E confia neles Foi o que eu fiz Durante muito tempo Eu faço Eu faço ainda hoje Inclusive Mas hoje Eu já confio Um pouquinho mais Do que eu tô Entregando Tá bom o suficiente Pra ser entregue Sabe Então Essa é a minha recomendação Vai no grupo De confiança Posso dar dois centavos aí Claro Se o cliente Te buscou É porque ele viu Seu portfólio E ele gostou Do que ele viu Se baseie na realidade E não na falácia Da sua cabeça A ansiedade Está mentindo Para você Justíssimo A ansiedade Está mentindo Para você Se a pessoa Aceitou As suas comissões É porque ela gostou Do teu portfólio É verdade Isso é muito verdade Muito obrigada De nada A realidade É sempre menos Assustadora Do que a ansiedade Em teoria É verdade Né Mestra Sula E Condessa Lau Gostei Gostei Sou novo Na arte digital E ainda estou Me adaptando Mas estou louco Para começar A produzir O portfólio Nesse novo universo Do desenho digital Fico um pouco perdido Do que estudar Quando sei Que já estou bom Para produzir Quando que sei Que já estou bom Para produzir algo Para o portfólio É Você já está pronto Para produzir portfólio Vai Olha só Eu tenho Eu acho que eu já mostrei Para vocês aqui O meu gif do portfólio Porque esse lance De portfólio em si Ele é Ele é uma falácia Em si Cadê? Cadê? Cadê meu gif do portfólio? Cadê? Eu sei que ele está aqui Em algum lugar Espera aí Deixa eu pegar ele no Google Já que eu não Estava no lugar Que ele devia Espera aí Espera aí Momentos de tensão Espera aí Esse gif é importante Espera aí Espera aí Quer ajuda? Esse gif Pronto Não, achei aqui Deixa eu dar um zoom aqui Enquanto Enquanto Essa vez eu vou salvar Esse gif, cara Esse gif Por que esse gif? Observe a cara De tranquilidade Observe a postura De que não Esse aqui é o melhor gif Isso aqui é o melhor bolo Que você já viu Observe o estado do bolo Essa é a minha sensação Quando eu estou lidando Com o portfólio Portfólio nunca vai estar Bom o suficiente A gente nunca vai se sentir Preparado para estar Fazendo o portfólio A gente nunca vai sentir Que os nossos portfólios Que o nosso trabalho De portfólio Está fodástico O suficiente Mas a gente precisa Vender o portfólio Com essa mesma Tranquilidade Com essa mesma Aham Isso aqui é o melhor bolo Que você já viu Confia Por isso eu gosto Tanto desse gif Então é o seguinte O que que acontece Quando você está Fazendo o portfólio Existe um ciclo Existe um ciclo natural Você vai fazer O primeiro portfólio E o primeiro portfólio Não é o portfólio Que vai te dar trabalho O primeiro portfólio Ele é o desafio De criar o primeiro portfólio Depois do seu portfólio Está criado Agora o seu desafio É atualizar Todo o seu portfólio Você vai pintar Peças melhores E você vai tirar As peças piores E até você ter renovado Seu portfólio inteiro Segunda vez Ou seja Quando você estiver Com o segundo portfólio Você provavelmente Nem está pronto Para trabalhar ainda A grande maioria Das pessoas Vai estar pronta Para trabalhar Quando fizer Essa tour do portfólio De trocar o portfólio Inteiro Pela terceira vez E essa opinião Não é minha Essa opinião Veio de um cara Que tinha um blog Ele era diretor De arte de Magic E ele comentou A respeito disso Entre as pessoas Mostrarem o portfólio Para eles A primeira vez E a pessoa Estar pronta Para trabalhar Com o Magic Ela tinha que Trocar o portfólio Inteiro Duas vezes Ou seja Você já mostrou O primeiro portfólio Você tem que Renovar a segunda Você tem que Renovar a terceira Trocar todas as peças De portfólio Três vezes Até você estar Mais ou menos pronto Esse processo Em que você pega E você Começa a melhorar O seu portfólio Que você começa A rever as coisas Que você pode fazer melhor Você rever os fundamentos Para a próxima peça De portfólio É um processo Que te ensina demais É um processo Que vai te tornar Um artista melhor Esse processo demora Esse é um processo De anos Não é uma coisa Que você vai conseguir Fazer em seis meses E está tudo bem Então vai com calma Vamos produzir Vamos produzir No melhor da qualidade Que você consegue Produzir E vamos continuar Estudando E vamos renovar O portfólio Então dito isso Se você está me perguntando Quando você faz O primeiro portfólio É agora Você começa Fazendo o portfólio E aí o seu primeiro Objetivo é trocar De portfólio Faz sentido? Ele é O primeiro portfólio É parte do processo De evolução Do artista Então se você já Quer produzir o portfólio Você provavelmente Já consegue Começar a produzir O portfólio Vamos começar E vamos Vamos produzir As primeiras dez peças Terminando elas Vamos começar As próximas dez Certo? Nós Eu adoro aquele gif Solã Eu desenho no digital Há um bom tempo Acho que sou um artista Mediano Para bom até Mas eu não consigo Ter um estilo próprio Sempre fico indo De desenhos para desenhos Com vários estilos Diferentes Me dá a agonia Do meu portfólio Parecer uma galeria De vários artistas Socorro Observação Não sei se você vai lembrar Mas sou garoto Que te marcou Em um desenho De uma floresta Queimada Com uma bruxa Na frente Ah eu lembro sim Nice Olha só É Essa sensação De que a gente Não tem estilo Eu acho que A gente A gente De dentro A gente vê menos unidade No nosso trabalho Do que as pessoas De fora Eu também achava Que eu não tinha estilo Até eu tomar Umas cadeiradas De umas pessoas Olhando meu portfólio Como assim Você não Como assim Tem a história do ovo Qualquer dia Eu conto a história do ovo E essa coisa Do ovo Foi bem essa coisa Do tipo Como assim Você não tem estilo Sabe Eu sigo reconhecer Que você pintou Esse ovo De longe E era só um ovo Como é que as pessoas Viram estilo num ovo E rolou toda essa discussão A respeito do Você reconhecer A pessoa Pela pintura Ou não Existem sim Algumas Alguns Jeitos diferentes De lidar com Com essa coisa Do estilo Tá A primeira delas Que é a que eu assumi Pra mim Eu não me preocupo Tanto com estilo Eu acredito Pra mim Estilo é uma coisa Meio Letra Letra de mão Sabe quando você Escreve no seu caderno Quando a gente Sai da alfabetização Todo mundo escreve Igualzinho Todo mundo escreve Dentro da linhazinha Direitinho A medida que você Vai pegando Mais hábito Em escrever Mais rápido A sua letra Vai se modificando E ela começa A ser a sua letra E você vai criar Alguns vícios E alguns hábitos Que vão fazer Aquela letra Ser sua E ela ser reconhecível E eu acredito Que estilo É uma coisa Muito parecida Com isso Na arte também Se você Produzir o suficiente Se você começar A A simplesmente Produzir pintura O suficiente Com a marca de pincel Com a forma Como você escolhe linha Com a forma Como você Lida com a anatomia A forma como você Estiliza as coisas Vai começar A aparecer A sua letra de mão Do desenho E aí O seu estilo Vai aparecer Então você não Precisa se preocupar Tanto com isso Porque é uma coisa Que vai aparecer Naturalmente É Asterisco 1 Uma vez Eu fiz esse comentário Para uma amiga minha E ela me fez Um comentário Muito bom Que ela falou assim Sula Se eu não gostar Do estilo que aparecer Eu não sei Eu não sei Se isso é uma Possibilidade real Você não gostar Do estilo que aparece Porque todos esses vícios Você desenvolveu Por motivos De que você gostava Daquela solução gráfica Então Não precisa se preocupar Tanto Com essa coisa Do controlar o seu estilo Ele vai aparecer Natural Tá, desculpa Ele vai aparecer De uma forma De uma forma Ou de outra Tá Ponto final Na verdade Ponto parágrafo Outro jeito De lidar com isso São pessoas Que vão fazer Design do estilo Vão fazer Direção de arte Do trabalho delas Vão falar Eu quero que o meu trabalho Seja uma mistura Desse artista Com esse artista E esse artista Então eu vou pegar A solução daqui Misturar com aquele ali E a cor daquele terceiro E vamos ver o que que sai Também funciona Tá É um jeito um pouco mais Consciente de trabalhar Tá É um pouco menos Senta e faz o estudo E vê o que acontece Mas dá uns resultados Muito interessantes E eu vejo o pessoal Que trabalha com animação Trabalhando muito bem Desse jeito Então O que eu recomendo Pra você Se você tá Com essa preocupação De estilo Talvez pensar Um pouquinho mais Não em estilo Mas em direção de arte Que tipo de cor Que você tá usando Que tipo de shape Que você usa No seu desenho Que tipo de linha Que você usa No seu desenho Como é que você tá Fazendo esse sombreado Como é que você Quer fazer esse sombreado Que tipo de artista Você quer se aproximar de E aí você começa A tomar essas decisões Mais racionais Mas dito isso Isso é um exercício Bem nível alto Tá Se a gente vai voltar Lá na espiral do fundamento Esse fundamento Só aparece depois Que você dá As primeiras cinco voltas Direção de arte É uma coisa Bem nível alto Então se você Tá começando Se você Não tá Se você ainda Tá nos primeiros Dois anos Se você ainda Não fez Se você ainda Não entendeu Os fundamentos Se perspectiva Ainda é um problema Não precisa se preocupar Com direção de arte Certo Vai estudar Os fundamentos Os primeiros Fundamentos Primeiro Pra depois Você se preocupar Com direção de arte Né É isso A tua falha ali Falando Foi bem engraçado O que que eu falei Errado Ai meu Deus Não Não que tu só travou Meu marido Tem me zoado muito Que eu gaguejo muito E é difícil Pensar nessas coisas Na hora Um despote Assim Eu não sou Os vídeos editados Eu queria ser Os vídeos editados Eu não sou Os vídeos editados Sula Tenho uma dificuldade Maior com desenho Em interiores Do que espaços abertos Creio que possa ser Perspectiva O que você acha? Também acho Que pode ser perspectiva Assim ó Os desenhos De interior Algumas coisas Que a gente Não tem tanto Obrigação de fazer Nos desenhos de exterior Por exemplo Pintar montanha Apesar do pessoal Ter medo Ele é só copiar shape É um estudo Muito gostosinho De fazer Quase não tem Perspectiva aqui Eu não tô nem Preocupada com escala Por exemplo Quando você tá Desenhando um desenho De interior A coisa da escala A coisa da perspectiva Alinhar A gente tá Muito mais Acostumado Com o interior De uma casa Do que com montanha Então a gente é muito Mais exigente Nessa comparação Do que quando a gente Tá desenhando Algumas cenas de exterior Um céu Por exemplo Ele pode ser Quase qualquer coisa Sabe Mas o interior Tem que ser Bem específico E quanto mais específico Mais difícil Vai ser de fazer Por isso que a gente Estuda tanto a anatomia A gente tá muito Acostumado a ver Outras pessoas E a gente sabe Quando as outras Pessoas estão erradas A gente sabe Quando o desenho Tá torto Por isso a dificuldade De desenhar a anatomia Então Eu acredito Que o desenho De interior Tá te dando Trabalho Exatamente Por causa disso Você está Começando a representar Coisas humanas Que a gente tem Muita referência A parte boa É que é só praticar Do mesmo jeito Tem alguns artistas Que fazem isso Especialmente bem Eu recomendo Que você use Referência de outros Artistas De cabeça Sim Me vem aquela Sims Art E a Djamila Noff São duas pessoas Que desenham Coisas de interior Muito bem Sabe Mas pega o seu Artista de interior Favorito Faz uns estudos Faz pintura De observação Pintura de observação Desenha de observação Sabe Senta na sala E desenha suas salas Desenha o que você está vendo Presta bastante atenção Na escala Bloca as coisas Com cuidado Que você vai ver Que vai ficar mais interessante Vai começar a ficar melhor O que mais Jula Por favor Faz um mini tutorial De como pintar Água de um lago Tentei ver os vídeos No youtube Mas nenhum deles Me ajuda a entender Como pintar água Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Pera ai Ai se eu soubesse Que essa pergunta Vinha Eu tinha feito A pintura de hoje Disso inteira Olha só Problema de pintura De água De lago É que tem vários Tipos de água De lago Vamos lá Vamos pegar Algumas referências Olha só Se tiver algum Movimento na água Vai ficar mais assim Se tiver aquela coisa Super tranquila Super cristalina Vai ficar super reflexivo E é só pintar reflexo É Ó Um pouquinho de movimento Um pouquinho de reflexo Um pouquinho de todas as coisas Mas repara Que é muito reflexo É muito reflexo Muito controle de borda A gente está falando De controle de borda hoje Olha aqui ó Reflexo do céu Reflexo da montanha Ó Reflexo das nuvens E controle de borda Repara como é que a borda Da montanha aqui em cima É uma borda dura E a borda da montanha No reflexo É uma borda diferente Tá vendo? Então Se você conseguir fazer Essa diferença de borda Você consegue fazer O efeito de água É Essa foto aqui Está muito boa também Ó A gente está vendo o reflexo A gente está vendo O movimento de água Lá no meu pacote de pincéis Deixa eu Deixa eu vir aqui rapidinho Lá no meu pacote de pincéis Tem um pincelzinho Chamado Esse aqui Ele está nesse pacote Ele está vertical Ele chama vertical stripe Esse aqui ó Esse vertical stripe Na verdade Faz linha horizontal Ele é Ele era para fazer assim Aí eu olhei para o artista E falei Cara isso aqui é muito mais legal Para fazer horizontal Desculpa Então Olha só Ele chama vertical stripe Mas ele vai servir Para a gente fazer isso aqui ó Olha só A superfície do lago Que você queria representar Aqui ó Ironicamente Sabe de onde que veio Essa ideia De usar esse pincel Assistindo o Bob Ross Pintar essas coisas O Bob Ross Pega um pincel Grande e chato E ele faz Várias batidinhas No canvas Para fazer Essa repetição Aqui ó E essa repetição É muito parecida Com o movimento Que a gente está vendo Na superfície do lago Está vendo? Olha a nossa Superfície do lago aqui Aí a gente pega aqui Faz um reflexo ó Vamos dar mais uma Uma interrompida aqui Volta com o nosso Pincel mais claro Olha o movimento Da água do lago Aqui de novo ó Então Faz sentido? Pincel certo Mancha certa Ritmo Se você conseguir replicar O ritmo Das Das Superfície da água Você vai conseguir Fazer o efeito de água Do jeito que você quer Certinho? Nós A pessoa diz que faz sentido Eu aguento tanto Quando eles respondem Eu adoro também Sula Sula Peraí Eu vou ter que falar Em voz alta Maga do pictórico E narradora Dos questionamentos Adorei Né Tenho dificuldade Em manusear o material Utilho de lápis Grafite Perco Perco muito rápido O controle dos valores E do traço Você tem algum conhecimento Para me iluminar? Tenho Olha só Eu preciso que você Conheça o seu material Sabe o que eu estava falando Agora um pouquinho mais cedo A respeito de fazer Os testes de cor Eu vou pedir Para você pegar Os seus lápis E aí Eu vou pedir Os seus lápis No plural Eu espero que você desenhe Com mais de um De gradações diferentes Então você vai pegar Por exemplo Seu lápis B E aí você vai pegar E vai fazer o mais claro Que o lápis B consegue E o mais escuro Que o lápis B consegue Vai fazer uma fitinha E aí Fez isso com o lápis B Agora faz isso Com o lápis 4B Agora faz isso Com o lápis 6B E aí Quando você for Começar a sombrear As coisas Você vai ver assim Vou fazer uma pessoa Branca Com cabelo escuro Então na pele Você vai usar O lápis B No cabelo Você vai usar O 6B No cabelo Pode usar o 4B E aí deixa o 6B Para o olho Para a gente fazer Aquele contraste especial Extra escurinho No olho Vai ficar massa Faz sentido? É mais ou menos O negócio do teste De paleta das cores Mas dessa vez Com o lápis Eu quero que você Entenda Quão escuro Cada lápis vai Quanto você consegue Fazer Render Cada tipo de grafite Porque vai começar A fazer muito mais sentido Com o que você Vai sombrear Com o que Certo? Então a mesma coisa É o mesmo princípio Conheça o seu material Que você está usando Conheça os limites Do que ele faz Se você tiver grana Para investir Tem uma série Chamada Qual é o nome, cara? Tem uma série de lápis O corpo dele é preto Ele é um lápis Opaco Ele é um lápis Que em teoria Não faz reflexo Não é verdade Ele faz reflexo Mas ele é mais escuro Do que grafite normal Da Faber-Castell Eu não lembro O nome dessa linha Mas se você conseguir Pegar um B Um 4B Um 6B E um lápis 9B Dessa série Você tem uma gradação Muito legal de cores Você vai bem Desde o clarinho Até um bem escuro E vai dar para fazer Uns contrastes Muito legais Então Conheça o seu material Veja até onde Você consegue puxar Outra coisa O jeito O jeito como Você esfuma Esfumar É aquele lance Que você coloca Você coloca o grafite No papel E aí você vem Passa o dedo por cima Para espalhar ele O jeito como Você esfuma Vai dar resultados Diferentes Experimenta esfumar Com o dedo Experimenta esfumar Com um pedaço Para o pé higiênico Experimenta esfumar Com o algodão Vê qual que te dá O resultado mais macio Mais uniforme Vê qual que você gosta mais Porque aí você tira O grão do papel Você tira a textura Do papel Vai ficar tudo escuro Igualzinho E você começa a ganhar Muito mais contraste Nas suas peças Faz sentido? Grafite é uma coisa Que me empolga demais Eu adoro grafite Adoro grafite Como material de arte Adoro grafite Como Sabe Ele é um material Muito gostoso De trabalhar Ele é Ele te Pune muito pouco Ele é um material Muito pouco punitivo E ele tem Um potencial gigante É só uma questão De saber explorar Mas para isso Você tem que levar Grafite um pouquinho Mais a sério Do que só um lápis Que eu estou desenhando aqui Sacou? Então começa a explorar Suas ferramentas Começa a explorar Como que você faz Assombreado Que você vai conseguir Um contraste muito melhor Eu acho que eu fui Um pouquinho além Nessa resposta Mas fala O nome da linha É pitch grafite mate Pitch mate Essa linha A mate Essa aí mesmo Muito obrigada Eu escrevi no chat Tem um planejamento De estudos feito Mas muita dificuldade Em iniciá-lo Tem alguma dica Para tornar Para eu tomar vergonha Na cara Começa logo Vai Vai Agora Imediatamente Vai agora Eu estou brigando Com você Isso é minha cara de braba Vai estudar Eu não consigo Olha só Começar é a parte mais difícil Te falo isso Como pessoa com ansiedade Que tem dificuldade De começar as coisas Começar é sempre A parte mais difícil Uma das coisas Que me ajudava demais Era não ter que preparar A minha área de trabalho Para eu desenhar Então por exemplo Aqui atrás Vocês veem que tem Hoje tem uma cadeira Mas tem uma prancheta De desenho ali Uma das coisas Que eu faço É que eu deixo A prancheta de desenho E os lápis à mão Eles não são guardados Nenhum lugar Nenhuma gaveta Não Está tudo à mão Se eu quiser sentar E desenhar Está tudo ali Não preciso parar E preparar A área de trabalho Está pronto para eu desenhar Quando eu fazia estudo No lápis todo dia Eu já deixava Inclusive o papel pronto Então eu chegava Era só sentar e desenhar Não tinha que fazer mais nada Então para mim Isso ajudava bastante Ver se esse macete Funciona para você também Deixe as coisas O mais prontas Possíveis Para você só sentar E desenhar Uma das coisas Que eu fazia no digital Eu mostrei para vocês Um monte de desenho De pintura de observação Que eu fazia Eu quero mostrar para vocês Eu fazia uns estudos De pintura dos mestres O pintura dos mestres Era botar uma pintura Do lado e copiar Tipo isso aqui Não precisava ter aberto No Clip Studio Mas já estamos aqui Vamos lá É isso aqui O que eu fazia Isso aqui era a época Que eu ainda estava Estudando Eu ainda estava Trabalhando em estúdio Então eu chegava em casa Meu tempo em casa Era contadinho Eu tinha uma hora Para estudar Eu deixava o arquivo pronto Eu escolhi o arquivo Que eu ia fazer Na hora do almoço Montava o arquivo Salvavam no pendrive Quando eu chegava em casa Era só abrir o arquivo E começar a pintar Era muito mais fácil Do que eu perder O tempo escolhendo E aí não conseguia Escolher nada E não quero estudar nada Não Já estava escolhido Já estava pronto Era só pegar e fazer Faz sentido Deixa pronto Tira todos os empecilhos Que tem para você começar Esse é o jeito Que eu consegui Fazer funcionar Para eu fazer meus estudos Tira tudo do meio do caminho Deixa tudo pronto Para você pegar e começar Que ajuda bastante Ajuda inclusive A manter o ritmo de trabalho Então Se o começar é difícil Facilita o começo E a sua última tarefa Quando você estiver terminando A sua rotina de estudos É deixar pronto Para a próxima Para a próxima Sessão de estudo Então você vai deixar O papel limpo Você vai deixar Seus lápis apontados Você vai preparar Um arquivo no digital Você vai deixar Tudo o que você precisa Para a próxima sessão Pronto Antes de você terminar A sessão atual Faz sentido? Para mim pelo menos Ajudava bastante Espero que te ajude também Sula Deusa das pinceladas Poderia Poderia me informar Como fazer um sombreamento Não tão marcado Mas também não embaçado? Olha A edge A edge Lá de hoje Está bem temática De edges O jeito que você faz isso É com controle de borda Vamos lá Vamos mais um aqui O jeito que você vai fazer Isso é com controle de borda E não era para fazer isso Eu quero isso aqui Aí eu vou fazer assim E vocês me viram fazer isso Um milhão de vezes Hoje eu peço desculpa Controle de borda Você vai fazer com pincéis diferentes Então você pode fazer um sombreado mais Mais de boa Eu gosto muito desse pincelzinho com textura Esse é o Square Blocking 2 Eu gosto bastante dele Você pode pegar um pincel um pouquinho mais macio ainda Esse grafite 6 Ele é uma delícia para renderizar a pele Se você quiser deixar ele bem macio Pode Mas se você quiser deixar ele um pouquinho menor E fazer umas bordas mais durinhas Umas bordas um pouquinho mais firmes Ele faz também Olha que delícia Então aqui é uma questão de você escolher Qual marca você quer fazer E qual marca que você quer fazer É diretamente relacionado ao pincel que você está escolhendo Então Escolhe um pincel que te dá uma mancha Próxima do que você está procurando Já me perguntaram outras vezes Por que eu tenho tanto pincel E um dos motivos pelo qual eu tenho tanto pincel É porque eu sou muito específica com as manchas que eu quero fazer Já que a gente está falando de edges hoje Vocês viram que quando eu estou trabalhando com coisas Que tem um pouco mais de variação de borda Eu gosto de fazer bordas bem diferentes Então quanto mais variação de borda tem no desenho Mais maior é a quantidade de pincel que eu vou usar Mais eu vou querer Gradações diferentes Manchas diferentes Texturas diferentes Arranhados diferentes Então você começa a ver Que tem um monte de pincel Que vai fazer Ele vai complementar toda essa coisa da borda Então olha só Eu tenho esse pincel aqui Eles são linhas paralelas Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou juntar isso aqui com o square blocking Aquele primeiro pincel mais macio que eu mostrei Eu vou vir aqui E agora eu vou pegar esse pincel aqui E vou começar a quebrar A borda desse primeiro pincel Olha que transição bonita Eu gosto muito de combinar esses dois E o que eu fiz aqui? Eu pintei com a cor do fundo Se eu pintar com a cor da tinta Ó A gente pode fazer a transição pro outro lado Ó que bonitinho que fica Eu gosto bastante dessas marcas Então eu tenho Eu tenho Marcas específicas Pra um monte de coisa Eu tenho Eu tenho texturas que me agradam Esse pincel inclusive Ele chama Everything Ever Eu vejo ele aparecendo Um monte de coisa Tem um monte de concept arts Que usa ele até hoje Ele é de um fórum super antigo Chamado conceptart.org E muita gente usava esse pincel E ele é usado ainda hoje Você baixa uns pacotes de artista por aí E ele tá com esse pincel dentro Então essa é uma das manchas Que eu gosto bastante também Sabe Ele dá umas manchas Ele dá umas transições Bem bonitas Bem intencionais Ó Então Se você tá procurando Como fazer essa transição De um jeito diferente Minha recomendação É colocar um pouquinho mais De pincéis diferentes Na sua paleta Não precisa colocar Essa quantidade absurda De pincéis que eu tenho Eu demorei pra chegar Nessa seleção Eles são pincéis que eu uso Eu tinha mais pincel do que isso Eu refinei eles Pra chegar no Clip Studio Ainda tem muito pincel aqui Podia ser um pouquinho menos Mas eu recomendo Que você coloque Uns 5, 6 pincéis diferentes Pra você brincar com isso Que você vai ver Que vai dar Uma variedade muito legal No seu trabalho Certinho? Nice Meu Deus Eu nem acredito Tá terminando Adoraria Aprender sobre Arte botânica Cenários Naturalista E realista Você saberia me sugerir Uma forma de começar? Estou tentando fazer Estudo de observação Olha Eu não manjo muito De arte botânica Mas Eu posso te recomendar Uma artista Que é uma artista Ela é uma aquarelista Que trabalha com arte botânica Que eu amo de paixão O nome dela é Margarete Me Peraí Essa moça aqui Vou botar o nome dela Na tela aí pra vocês Ó Ela é uma artista botânica E o trabalho dela É lindo Lindo E é todo Científico Sabe? Então ela Ela cataloga plantas E ela faz Essas pinturas Fantásticas Que são usadas De ilustração científica Então eu recomendo Que você dê uma procurada Na Margarete Me Tá? Essa artista aqui Dá uma olhada No trabalho dela Que eu acho Que é um excelente Jeito de começar Você com certeza Vai achar Outros artistas Relacionados Outros autores Relacionados Que vão te ajudar Nesse tópico Mas Que eu conheço De artista botânico Ela é a Margarete Me E ela é uma grande Inspiração minha Em questões de aquarela Ela manda muito bem Aquarela Certo? Muito bom Margarete Me É show de bola É Acabei não pintando nada Né? Tem mais pergunta ainda? Solã Sobre saturação Eu nunca sei Quando devo saturar Mais a sombra Ou a luz Ou às vezes Acabo fazendo Uma bagunça Eu não sei Eu não sei Se a pergunta É exatamente essa Como é que eu posso Falar isso? Aguenta aí Deixa eu catar Uma Deixa eu catar Umas referências aqui Eu não sei Se você vai usar Saturação Como luz Ou sombra Eu acho que você Vai usar saturação Como composição E aí Olha só Que interessante É Esse aqui É o trabalho Da Não sei se Assim que fala Mas Martina Facovar É Olha a forma Como ela usa Saturação No trabalho dela Olha como é que a gente Tem saturação No personagem E tudo que não é O personagem Não é ponto focal Tem menos saturação Eu sei que esse é um exemplo Bem óbvio Mas quando você Começa a perceber Que saturação Tá sendo usado Desse jeito Começa a fazer Um pouco mais de sentido A forma como você Usa saturação Para a composição E não Para Não necessariamente Para fazer realismo De sombra e luz Olha só Olha outro exemplo Dessa vez Da Valentina Remenar De saturação Na composição E aí Você começa a perceber Cara Que esse lance Da saturação Ele é Composição total Olha Olha o Splash Law Olha como é que Todo o uso Da saturação Aqui É intencional De forma A realçar A composição A gente tem As marcas Da magia A marca Da pincelada Mágica Do personagem Que é a mais saturada E a gente tem O personagem Que é o segundo Nível de saturação E a gente tem o cenário Que é o terceiro Nível de saturação Faz sentido? Então Eu vou te recomendar isso Eu vou te recomendar Que você pense Saturação Não necessariamente Como sombra e luz Mas como elemento De composição Coloca as coisas Que você quer Que chame mais atenção Mais saturadas E as coisas Que tiverem Fora da sua Da sua composição As coisas Que forem Só elemento de suporte Coloca um pouquinho menos Comece a usar Uma paleta mais acinzentada Para as coisas Fora da composição Certo? Que você vai ver Que vai dar um resultado Bem interessante Nós O que mais? Sula Eu tenho uma dúvida Muito específica Tem um splash art Da Ari Popstar Do artista Terence Cantal Você sabe Como ele fez A cauda dela? Parece tão fofinha Aham Pera aí Como é que é o nome Da artista? Terence Cantal Eu acho que eu sei T-A-N-T-A-L Isso Eu acho que eu sei Qual que é Está no Twitter Pera aí Deixa eu ver Se tá no No artstation também Pera aí Aqui É essa aqui É essa aqui Eu acredito que sim Aham Está bem fofinha mesmo Quase parece que tem Uma basezinha em 3D aí Mas não sei se tem Olha só Tem algumas coisas Acontecendo aqui Primeiro Controle de borda Repara como é que as bordas Todas Elas são bem suaves A gente tem direção E a gente tem direção Do pelo E a gente tem direção De leitura E aí a gente tem A borda da cauda em si A borda do rabinho E a gente tem A borda do shapes Então a gente tem A sombra A sombra de volume A sombra interna E a gente tem As sombras projetadas Todas elas tem controle De bordas independentes Tem alguns lugares Que tem a borda Um pouquinho mais dura Mas no geral A gente está com Essas bordas mais suaves É só nessa cauda Mais da frente aqui Que a gente tem As bordas mais durinhas E a gente tem Esse efeito Dessas pinceladas Que está muito legal Inclusive Está bem legal Esse efeito Essa peça Ela está com Resultado legal Essa cauda Está pintada Como se fosse Pelo curto Então por exemplo Quando você compara Com o cabelo Por exemplo Não está tão distante Do que está acontecendo No cabelo Você vê que a lógica É muito parecida É como se os Tufos de cabelo Fossem menores Mas O que eu vou Recomendar para você Para você começar A entender Como que funciona Essa transição Tem uma artista E droga Ela estava no X também Mas eu acho Que ela também Tem Artstation Como é que é o nome Da minha Furry maior Careide Obrigada A convivência Faz a gente Virar o cérebro Do outro Muito obrigada Careide Por favor Me diz Que você tem Artstation É É Ah deve ter E o segorte Espera aí Falaram que ela tem cara Ela tem cara Ah tá Perfeito É verdade Ela limpou O artstation Dela Mas Temos cara Cara eu vi aqui Vamos lá Ah É isso Olha só Se você quer Que essa coisa Dos pelos Comece a fazer Um pouquinho Mais de sentido Eu recomendo Você começar Usando Alguma coisa Que tenha Um pouquinho Mais de estrutura E o trabalho Da Ilse A Careide Ele eu acho Que é um excelente Lugar para começar Você vê Que esse tipo De pelo Que a gente está Vendo aqui É parecido Com o pelo Que você está Vendo na cauda Ele só é Um pouco mais curto Os tufinhos São menores Sabe Mas a estrutura Do pelo É muito parecida Quando você chega Aqui em cima Olha só Como é que a gente Está com toda A estrutura Da fofice Que a gente Está vendo ali Só que ele É um pelo Um pouquinho Mais curto Mas a estrutura De como você Desenha pelo Eu acho Que você vai Entender melhor Nesse tipo De peça Aqui E aí Uma vez Que fizer sentido Num pelo Um pouquinho Mais curto Tenta trazer Para o pelo Mais longo Inclusive Vários exemplos Muito bons Inclusive de pena Olha isso Cara Que desenho animal Bem desse jeito É muito absurdo Meu Deus É uma quimera Muito doida É uma quimera Muito doida Adoro de paixão Mas faz sentido Então eu recomendo Dar uma olhadinha No trabalho Da Kareide Que eu não estava Seguindo no cara E agora estou É Que vai fazer Eu acho que vai ajudar Com essa coisa Do pelo fofinho Inclusive Ela faz Ela está fazendo Tradicional agora Todo chora Está muito bom Certinho Espero que responda Acabou Acabou Está na hora Está na nossa hora Está com fome Está com fome Ai meu Deus Está na hora de jantar Gente Então bora Galera É isso Não consegui render Tanto na minha pinturinha Mas pelo menos Testei meus pincéis É Certinho Está parecendo uma paisagem Está bonito Já está parecendo uma paisagem Pois é Eu vou terminar esse estudo E quando eu terminar ele Eu posso Porque eu quero muito Pintar mais um pouquinho Desestressar hoje Só pintar Fazer umas manchas bonitas Gente É isso Espero que tenha sido útil Para vocês Semana que vem Eu vou estar Me mudando Então não vai ter live Semana que vem Mas A partir daqui A duas semanas A gente volta E a gente volta Inclusive com as lives No YouTube Então vamos voltar Ao programação normal Tá bom Então Muito obrigada Pela audiência Espero que tenha sido útil E a gente se vê Em duas semanas Tá bom Beijinho galera Boa noite Tchau Beijo Boa noite 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 Boa noite